Falando em experiência, de fé, de amor, de partilha, de serviço, hoje nós teremos agora uma entrevista aqui muito especial de alguém que é vicentino, que há muito tempo se dedica àqueles que são os mais necessitados, os mais pobres. Vamos receber com muito carinho, então, o senhor Messias Meirelles. Seja muito bem-vindo. Como está o senhor? Tudo bem. Um bom dia. Bom dia. Bom dia. O senhor é de qual cidade? Eu sou de Lorena. Lorena. E bastante tempo? Há bastante tempo o senhor se dedica como vicentino? Há bastante tempo. Eu ingressei nos vicentinos aos meus oito anos de idade. Meu Deus. Eu ingressei nos vicentinos, assim, foi meio hereditário, sabe? O meu avô, ele levou o meu pai para os vicentinos. Meu pai contava que ele, quando eu era criança, ele gostava muito de nadar no ribeirão. Então, quando foi um dia, um domingo, meu avô tomou uma decisão que eles podiam nadar, mas primeiro tinha que participar da conferência dos vicentinos. Então, meu avô levou meu pai e o meu pai fez a mesma coisa. Quando eu tinha oito anos de idade, então, eu morava na área rural, né? No bairro do Sertão Velho. E lá tinha uma capela chamada Santa Ana. E todo domingo, a gente gostava, do lado da capela tinha um campo de futebol, né? Então, as criançadas reuniam lá do bairro, todas lá, para jogar bola, né? Era alegria nossa. Aí, o meu pai, ele tomou uma decisão também igual a do meu avô. Ele falou assim, olha, vocês vão poder jogar bola. Todo domingo, mas primeiro, vocês vão participar da conferência dos vicentinos. Então, assim, eu ingressei com oito anos de idade e eu participava do terço, na capelinha lá do bairro do Sertão Velho, Santa Ana. E depois do terço, a gente participava da conferência Santa Ana. Eu comecei aos oito anos. E depois eu vim para a cidade com quinze anos de idade, né? Eu ingressei na conferência Nossa Senhora das Graças. Aí lá eu fiquei, estou até agora, né? Estou com cinquenta e oito, então ontem eu até estava fazendo a conta. Quarenta e três anos na conferência Nossa Senhora das Graças. E nesse período eu fui chamado para ser coordenador da Comissão de Jovem, por quatro anos, no Conselho Particular Nossa Senhora das Graças. Depois eu fui chamado para ser coordenador do Conselho Central de Lorena, da Comissão de Jovem, do Conselho Central de Lorena. E fui chamado duas vezes para presidente do Conselho Central de Lorena, por mandato de quatro anos, depois mais quatro anos. E duas vezes também como presidente da Vila Vicentina de Lorena, que é um lar de idoso. Eu fui quatro anos da primeira vez, e depois mais quatro, eu deixei a Vila Vicentina de Lorena. Agora, no mês de dezembro de 2022, nós assumimos lá com vinte e dois idosos, e deixamos lá, com a graça de Deus, com o trabalho de toda a equipe, com quarenta e dois idosos. Muito bonito o trabalho da Vila Vicentina de Lorena. Seu Messias, a gente viu o senhor falando assim, tão bonito, o seu testemunho de fé, todas essas funções, nós estamos vendo fotos aí desse grupo, inclusive em Romaria, aqui no santuário também, né, seu Messias? Seu testemunho de fé, o seu testemunho como cristão, o senhor que é um homem do terço, é um homem vicentino, o que que faz a Sociedade São Vicente de Paula, o seu Messias? Qual é a missão dos vicentinos? É, a missão do vicentino é atender os pobres. O objetivo principal do vicentino, da Conferência Vicentina, é a visita aos pobres, o atendimento aos pobres. A Sociedade São Vicente de Paula, né, ela foi criada para isso. Quando Ozanã criou a primeira Conferência Vicentina, ele colocou que as Conferências fossem criadas para o alívio das misérias materiais e espirituais daquele que sofre, dos pobres. Então, o objetivo principal da Conferência dos Vicentinos é visitar os pobres. Então, o princípio dela é assistir o pobre na parte material e na parte espiritual. E como está hoje o trabalho de vocês na cidade de Lorena? Na cidade de Lorena, nós somos divididos lá em dez conselhos particulares, nós chamamos de conselhos particulares, um em cada paróquia. E a gente tem 56 grupos, chamado Conferência. São os pequenos grupos, né? A Conferência não é um grupo grande, é um grupo de, no máximo, 15 pessoas. Então, lá tem 56... E todas as paróquias lá em Lorena tem... Todas as paróquias tem o Vicentino em Lorena. Beleza. Todas têm. Nós somos divididos lá em dez conselhos particulares. Tem um conselho central de Lorena, né? E a gente atende 147 famílias mensais. Todas são assistidas pelas conferências. Elas recebem a visita toda semana. A conferência distribui essa missão do confrade ou da consórcia e visitar o pobre lá no seu domicílio, lá na sua casa, na sua residência. Ou seja, não é só dar a sexta-barra, dar um quilo de alimento e tchau, até o mês que vem. Não. Existe uma assistência espiritual, né? Ah, sim. Existe assistência espiritual. A gente acompanha as crianças, a catequese. Os vicentinos procuram levar as crianças, procuram fazer com que as pessoas se unem através do casamento, né? Várias confrades e consórcias já realizaram em Lorena casamento do assistido, que às vezes nem era casado, vivia uma vida amigada, né? E os filhos, muitas conferências levaram as crianças à catequese, à primeira comunhão. Então, eu mesmo já fui padrinho de batismo de alguns de nossos assistidos, sabe? Que eles acabam convidando a gente, né? Para ser padrinho de batizado. Que coisa linda. E o senhor tem alguma história, assim, que marcou a vida do senhor nesse tempo todo como vicentino? Ah, tem bastante. Eu, na minha vida de vicentino, eu tenho uma coisa que me marcou muito, assim, espiritualmente, sabe? Eu participei de um retiro de jovem. Eu tinha mais ou menos, acho que uns 16 anos de idade. E eu senti, assim, um retiro diante do Santíssimo. Uma presença muito forte, sabe? De Jesus. Forte mesmo. Aquela presença, assim, que Jesus estava do meu lado mesmo, sabe? E naquela presença, Jesus me chamou muito forte para ser vicentino. E eu nunca mais consegui esquecer desse chamado, sabe? E tem muitos momentos fortes na minha vida vicentina. Por exemplo, quando alguém fala que tem uma família tal, assim, que está passando necessidade. Aí você vai naquele primeiro encontro, né? Que é a primeira chamada visita da sindicância. A primeira visita. Então, essas primeiras visitas, geralmente, elas são muito marcantes. Porque quando a gente chega na casa do pobre, a gente já percebe, assim, o brilho nos olhos deles, sabe? Só da gente chegar. Chegou uma esperança. Chegou uma esperança. Alguns deles falam, chegou a igreja. Chegou a igreja. Chegou a igreja. Então, porque o vicentino é a igreja, né? É um trabalho da igreja. E quando a gente chega na casa do pobre, às vezes, quando eles têm, quando tem um armário, né? Quando tem, porque muitos nem têm, quando abre o armário, é uma coisa, assim, muito marcante para o vicentino. Às vezes, ele depara com um armário, assim, que tem um pacotinho, assim, de um quilo de fubá para baixo do meio. Um quilinho de feijão para baixo do meio. Uma família com quatro pessoas ou mais, até, né, seu Messias? Uma família, assim. Está vendo você aí que, às vezes, achou... Ah, mas será que tem gente passando fome? Será que tem? Olha aí, ó. Está vendo? É, seu Messias, é que testemunha. Tenho certeza que dentro dessa sua experiência forte, primeiro, é o ano vocacional. A sua emoção, os corações ardentes. É isso aí, o chamado. É assim que acontece. E os pés vão a caminho. Segundo, a gente quer fazer um louvor nos vicentinos. Hoje, nós estamos dando esse exemplo com esse leigo, né? Não é padre, não é religioso, não é bispo. É um leigo comprometido, está vendo? Faça você também alguma coisa, o bem para o próximo. E a gente quer fazer um louvor aqui a essa benemérita sociedade São Vicente de Paulo. A todos os vicentinos no Brasil todo. Vocês, meus queridos, ouçam aquela palavra de Jesus. O senhor aqui, especialmente, viu, seu Messias? Ouça essa palavra de Jesus. Eu tive fome e vocês foram me visitar. Vocês que me deram de comer. Vinde, benditos de meu pai. Verdade. Seu Messias, obrigada pela participação. Que Deus abençoe o senhor e todos os vicentinos de Lorena e do Brasil inteiro, né? Do mundo inteiro que possam, assim, de fato, seguir sempre o chamado de Jesus. E vamos terminando por aqui, irmão? Vamos, agradecendo muito e felizes, viu? Assim, com o testemunho do senhor que deve estar tocando cada coração, cada vida. Para que vocês vão enfrentar. Dá um abraço nos vicentinos de Lorena. Todo mundo da sua conferência, viu, seu Messias? Obrigado. É uma alegria muito grande estar aqui participando da família dos devotos. Deus que abençoe a todos. Amém. O senhor também. O senhor também, viu, meu querido? Obrigada. Obrigada. Obrigada.